. E ''Uddas em bruxo'' E aí negra depois de cumpërera Ficê... Ficêdad... ''Uddu sulfur..'' Ficê... ... Ficê... E aí Se inscreva no canal e ative o compartilha aqui, muito forte, muito importante. Comece, veja, que as coris ou o online, os irmãs家, os irmãos, eles utilizam, Você pode ver os oracles, como essa. Quando os oracles eles vão ver, eles não passam em tudo e foi, pois, assim como essa. A consultação dos jovens não são todos. Não existe, no províncio da Sônia, Sê-e-não, é a voz mais a voz mais uma vez que é a voz mais desco. É a voz mais uma vez que ela fica a voz mais uma vez que ela fica a voz mais desco. É a voz mais desco. É a voz mais desco. E assim.. Es Obama que Ele sabe o rêve Ele sabe que ele sabe o rêve Ele sabe como assim Ele sabe o esperas Ele sabe como assim Se você não fará o consentimento Ele sabe o seu Facho A gente envolveu Ele disse a suabre, a sua vida Como assim E suposamente, que, mesmo, malgrés, malgrés, malgrés la palavra de José, que não havia comprado, eu estou disponibilizando em Réve. E agora, eu sou lá, eu explico como isso se faz. É como isso. Então, que Deus criei essa de reves. É como isso. Tá mechando quando espera um bom vídeo de empaths e outros Você que está hoje este360 na mística Então vai daí com os meus amigos Vai fazer isso aqui? "- legal哪 konuşamos?" Mas o que isso vai passar ao Pau de Jesus, ao Pau de Satan, ao Pau de beber? Vamos aqui nessa, muito grande, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Me pôo, muitou, você vai? Você vai nu Bodhias, você vai ver para o diabo, você tá? Vamos lá! O poder dizemos cá, colocar você tudo, isso ele dizemos cá! Como que é isso? Como que é isso? É Satan! É ele que faz? Ele é que é a condição! É ele que faz isso! Ele que faz isso! Como é que faz isso? Qual está a gente a fazer? Isso significa crer da corrida Esse poinho Esse é a gente a igreja Como isso Isso significa crer da corrida Não é super gerente Quando a corrida Essa é a clave. Muito bem... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho a desligar. Eu tenho a que... Eu tenho a desvalor. Isso é um... Eu tenho a desligar. Eu tenho a desligar. Eu tenho a deslig Wikipedia. Eu tenho várias imaginações. Agora, as imaginas. De segunda maioria. E fazer a criats emipulação. Nós temos um aparelamento fur to ilírias.